Então vamos lá, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é a continuação da semana passada que a gente conversou sobre o caminho para o crescimento e a gente mostrou que existe uma trajetória, pessoa desde quando conhece a Jesus até se tornar um pastor, um líder ela precisa viver um tempo de maturação e isso é muito importante para que a gente possa crescer, a gente não pular cartilha, a gente não queimar etapas, a gente realmente valorizar cada processo que a gente precisa viver. Nós temos o trilho, por exemplo, o batismo, que nós vamos ter o batismo no próximo sábado inclusive se você ainda não, ainda tem membros da sua célula que não fizeram a inscrição para o batismo pelo aplicativo, é importante que você encoraje os irmãos a fazerem para a gente poder organizar melhor a dinâmica do batismo, nós temos um trilho para a pessoa se tornar um discipulador, nós temos um trilho para a pessoa se tornar um líder de célula e tudo isso é muito importante ser observado porque tudo tem um propósito e o propósito é gerar um crescimento saudável, é gerar um crescimento saudável. Então um crescimento autêntico de um líder, ele vai produzir crescimento em toda a organização, por isso que nós valorizamos tanto isso, tá certo? E aí a gente viu que para o crescimento do reino de Deus existem alguns componentes que precisam existir, precisam estar presentes, que são pessoas, ou seja, nós precisamos atrair pessoas, líderes, essas pessoas precisam ser discipuladas para que elas venham serem ensinadas, capacitadas para cuidar de outras pessoas, nós temos para o crescimento na nossa visão as células, que toda semana quase a gente tem células multiplicando e isso é maravilhoso porque é a expansão do reino de Deus, é o crescimento do reino de Deus e é através das células que nós integramos e formamos líderes no nosso meio. Nós temos os nossos cultos de celebração. Então, se as pessoas estão crescendo, os líderes estão crescendo, as células estão crescendo, os cultos estão crescendo, o reino de Deus, dentro da visão que nós temos como paixante, o reino de Deus está sendo expandido também e nós valorizamos tudo isso. E aí na semana passada a gente falou sobre o líder. sobre o líder, a importância de um líder se submeter ao processo de crescimento. Nós falamos um pouco sobre maturidade, nós mostramos que o líder que é maduro, ele ajuda a remover os obstáculos para que os seus liderados possam crescer, romper e frutificar. Fazendo o quê? O que é que nós como líderes precisamos fazer? Você como pai, mãe dos seus pequeninos, você orienta os seus filhos, sim ou não? Você motiva os seus filhos, sim ou não? Você impulsiona os seus filhos? Da mesma forma com os nossos filhos espirituais. Nós precisamos capacitar, orientando, ensinando, motivando, impulsionando. Sendo exemplo, nós precisamos estar intencionais nisso como igreja. Nós até brincamos semana passada sobre uma frase muito reveladora. Só há crescimento se tiver crescimento. Se a gente, como membro dessa igreja, a gente não crescer, a igreja fica estagnada. É por isso que nós celebramos cada vida que Deus acrescenta no nosso meio. Porque cada um que o Senhor acrescenta no nosso meio vai ser encorajado a mergulhar nesse trilho para ela crescer rumo a uma maturidade, a ponto dela cuidar de outros e assim sucessivamente. Em João 13, 15, a gente viu, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu, vós, vos fiz, façais, vós também. E aí a gente viu os quatro pilares de uma liderança. Primeiro é o amor. Segundo, servitude. Terceiro, humildade. Quarto, pureza. Quarto, pureza. Nós focamos nesses quatro princípios básicos para uma boa liderança. E hoje eu quero conversar com vocês, para que a gente possa romper ainda mais e crescer ainda mais, eu queria compartilhar com vocês sobre alguns cuidados que a gente precisa tomar. E para isso eu quero compartilhar oito erros de um líder que não alcança bons resultados. Oito principais erros de um líder que não alcança bons resultados. O líder que se vitimiza constantemente. O líder que se coloca como vítima. A culpa nunca é dele. Ele nunca é responsável pelas coisas ruins que acontecem. Sempre busca uma boa justificativa. Eu falo com muito carinho. Você, como empregador, por exemplo, se você traz um confronto com o seu colaborador e você sabe que ele falhou e ele fica com arrodeios, apontando um, apontando o outro, mas nunca olha para si, sempre se coloca como vítima. Como que você vai ver esse colaborador? Então, o líder que não assume suas responsabilidades, isso aqui eu uso muito lá em casa. Eu até falo com a Rose, com os meus filhos, tem dias que eles não estão legais. Tem dias que o clima na nossa casa não está essa maravilha que a gente normalmente está. E eu fico intencional querendo saber, amor, está tudo bem, o que está acontecendo, Bebel, Aninha, Anderson, filho. Eu chamo cada um na individualidade. E eu costumo dizer, sabe por que eu tenho interesse em saber o que está acontecendo? Porque se aqui em casa está tudo bem, glória a Deus pela minha vida. Porque eu sou o cabeça. Eu sou o líder aqui. Mas se as coisas não vão bem, eu também sou o responsável. A culpa é minha. Em algum momento eu falhei. E eu preciso corrigir. Então, se eu, como líder, fico usando o argumento para culpar a pandemia, para culpar não sei o quê, para culpar o tempo de chuva, que é chuva demais, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer dinheiro. Enfim, se eu uso um monte de justificativa, cara, isso não vai resolver o problema. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Então, esse é um erro muito sério. Segundo, um líder que não tem iniciativa. Até tem muitas boas ideias, mas não passa disso. Não age. Não faz a coisa acontecer. Não faz o machado flutuar. Porque os liderados ficaram tudo olhando. E aí, agora o que é que a gente faz? Sobe. Vem, machado. Faz o machado flutuar, meu irmão. Seja um solucionador de demandas na sua casa, na sua célula. Um bom líder. Ele faz o que o liderado não fez. Nem que depois ele venha corrigir. E eu acho que é necessário entender os porquês das coisas. Mas um bom líder, ele tem iniciativa. Então, o líder que não tem iniciativa é alguém que, infelizmente, não vai crescer. Terceiro. Terceiro erro sério. Não tem perseverança. Isso aqui é muito sério. Como assim, Anderson? Não tem perseverança. Na hora que vem a pressão, por exemplo, a célula. Sempre vinha com uma boa frequência. Está com duas semanas. Que só é ele, a esposa e o filho na célula. Pronto. Acabou-se. Esfriou. Desistiu. Pendurou a chuteira. Não, meu irmão. Persevere. Se tem uma coisa que gera resultado, é a perseverança. Sejam resultados bons, sejam resultados ruins. Seja perseverante em gastar mais do que você ganha, para você ver o que vai acontecer. Vai ficar endividado, sim ou não? Agora, seja perseverante em gastar menos do que você ganha. Vai fazer uma boa reserva, sim ou não? Seja perseverante em comer porcaria. E você vai desfrutar dos resultados disso. Seja perseverante em ter uma alimentação saudável, para você ver os resultados magníficos. Seja perseverante em não fazer exercício. para você ver como suas vezes vão ficar tudo entupidas. Seja perseverante em praticar atividade física. Você vai ver o seu desempenho, a sua desenvoltura. assim também é na liderança. Na hora que vem qualquer pressão, pronto. Acabou-se o mundo. Como se esse, o meu problema, fosse o maior problema do mundo. Ninguém, deixa eu te dizer uma coisa, você sempre vai ver pessoas com problemas maiores do que os teus. Por mais rico que você seja, você sempre vai encontrar alguém mais rico do que você. Por mais miserável, lascado que a pessoa seja, se ela rodar por aí, ela vai encontrar sempre alguém mais lascado do que ela. Não é? Então a realidade é essa. Nós precisamos perseverar. Quarto, não sabe finalizar. Sempre deixa as coisas pela metade. Isso é um erro gravíssimo. As pessoas estão nos observando. Hoje eu vinha conversando com um irmão. Olha como isso aqui é sério. O irmão, ele estava conversando com o chefe lá, um dos sócios da empresa que ele trabalha, e o sócio abrindo o coração, falando sobre os outros sócios. e eu comecei a ficar incomodado com aquilo. E aí eu perguntei, tá, e o que é que você falou? Aí, não, eu concordei com ele, porque realmente são essas coisas que ele falou que eu vejo e tal, e tal, e tal. Querido, nunca fique escravo das suas palavras. Talvez você estava sendo testado. E ele só te deu uma isca e talvez você mordeu. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu não sei o que é que aconteceu, o que é que você falou. Mas deixa eu te dizer um segredo aqui, cara. Honra. Honre os seus superiores. Por mais que um dos sócios da empresa que você trabalha não seja alguém tão legal assim, declare palavra de bênção sobre a vida dele. Não faça do seu ouvido pinico de satanás. Não. Diga, olha, tudo isso que você está me falando é o que você acha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Do que precisar de mim para a gente fazer o negócio dar certo, conte comigo. Você se disponibilizou, não precisou falar mal de ninguém. E ainda reafirmou a possibilidade de confiança que essa pessoa pode ter a seu respeito. Não faz sentido isso para vocês? Isso é muito sério, queridos. Da mesma forma, é na igreja. Se alguém chega para você falando mal de alguém, meu Deus, cuidado! Porque às vezes a gente pode até pensar coisas ruins a respeito da pessoa, mas não é falando sobre ela para os outros que vai resolver, não. Agora eu falo como Daniel. Seja homem. Vai até a pessoa e traz um confronto amoroso e diga, olha, Diego, querido, será que se você olhasse por esse ângulo, você não revia, não reavaliaria a forma que você está pensando sobre o fulano? Todos nós estamos crescendo, todos nós estamos aprendendo e com o irmão não é diferente. Então vamos nos juntar, vamos nos unir para que a gente possa ter uma igreja saudável, uma igreja que cresce coerentemente. Já basta o que o mundo apedreje os irmãos. Dentro da igreja também, misericórdia. quinto erro gravíssimo, procrastinação, adia, adia aquilo que já era para ter sido feito e fica protelando. Pequenos problemas mal resolvidos se tornam gigantes lá na frente. Isso é muito sério. No casamento, começa como? É o tubo da pasta de dente que a mulher é mais metódica e ela quer do fim para o começo. E o marido chega e taca a mão no meio do tubo. É a manteiga que o marido é mais metódico e ele pega a paletazinha e sai raspando na superfície da manteiga e a mulher chega, mete a faca, serrinha com a ponta e deixa a manteiga toda feia. É ou não é? É o pano de chão do banheiro que esqueceram de levar a toalha e para ir buscar a toalha vai pisando no pano assim. Só que não traz o pano de volta. É ou não é, queridos? Pequenos problemas se tornam gigantes lá na frente. Então, não fique procrastinando de resolver os problemas, não. Seja intencional em resolver as coisas. Sexto erro grave de alguns líderes falta de transparência. Vida dupla. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. cedo ou tarde as coisas vêm à tona. Hoje eu estou assim, muito entristecido. A gente está vendo explodindo escândalo numa denominação tal. Quando menos espera surge outra denominação. É uma igreja de referência lá nos Estados Unidos que veio à tona agora. Um negócio que vem sendo maquiado há 10, 15, 20 anos atrás. Meu Deus do céu! líderes sem transparência. Por isso que eu admiro o discipulado. Transparência. Transparência. Tem um livro do pastor Sabá Liberal aqui. Se você não leu ainda, com todo carinho, você está perdendo pérolas. A nobre decisão de viver sem máscaras. Adquira esse livro. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Amém? Sétimo erro. Líderes que não sabem formar equipe. Isso é muito sério. Graças a Deus eu tenho a minha esposa para me ajudar nisso. A minha esposa é mestre em formar equipes. Ela tem um olhar de águia, ela consegue identificar habilidades das pessoas e ela me ajuda demais nisso. Quem conhece a Rose e já esteve à frente de alguma programação, algum evento da igreja junto com ela sabe do que eu estou dizendo. Ela me ajuda demais, estrategista. Eu costumo dizer que nós como líderes, nós estamos dirigindo um ônibus e nesse ônibus pessoas sobem, pessoas descem e a nossa missão é continuar focado lá na frente. A gente sabe onde a gente vai chegar. Vão ter pessoas que vão estar com você, líder, dentro desse ônibus, aí de repente passa alguém num carro mais rápido do lado e chama essa pessoa. Ei, sai daí, esse ônibus está devagar demais, vem para cá que aqui a gente vai a 220 por hora, esse ônibus não passa de 60? E aí a pessoa vai, só que o que acontece? Lá na frente o ônibus a 60 passa e o carro está capotado. é muito triste isso. Nós estamos pilotando esse ônibus. Pessoas sobem, pessoas descem e tudo bem, as pessoas são livres, mas nós temos a missão de levar quem está conosco rumo ao propósito. E mais, nós, como líderes, precisamos em Deus desenvolver habilidades de colocar as pessoas nas cadeiras certas. E deixa eu te dizer outra coisa, o povo é criativo demais e a galera vai chegar para ti com um monte de ideia. Escute isso, guarde no seu coração. A Rose falou um pouco domingo sobre isso, esse negócio de que Deus me falou, eu, como líder, tenho que ouvir de Deus também. Deus falou com o Douglas, mas não confirmou comigo não é para mim. Não é para mim. E as pessoas bombardeiam a gente com muitas ideias. Eu já vi casos de pessoas que Deus me falou e uma grande tragédia aconteceu na vida dela. Será que foi Deus mesmo? É perigoso. Toma cuidado. nessa formação de equipes, talvez as suas emoções podem falar mais alto do que os direcionamentos de Deus. Eu já vi pessoas se encantarem com outras pessoas que chegam de repente e sabe a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, enfim, tem assim um conhecimento fenomenal da Palavra de Deus. E a galera fica maravilhada. Pastor antes, rapaz, você tem que dar oportunidade para o fulano. Eu, querido, ele chegou agora, eu não sei nem quem é. Nós já vivemos muitos livramentos aqui. Isso é muito sério. cuidado com a equipe que você está formando. Não se deixe levar por tapinha nas costas. Tem pessoas que porque acham que o dízimo é volumoso querem mandar nas decisões da igreja. Aqui não. Glória a Deus, você é um dizimista. Mas a gente só age debaixo de direções. já vi muito pastor se dar mal porque ele abriu mão da visão que Deus deu para ele para garantir um bom dízimo na sua igreja. Cuidado com isso. Estou usando exemplos grosseiros, grandes, talvez, para a sua realidade como líder de célula, mas existem coisinhas lá na sua dinâmica diária que podem querer te fazer tomar decisões erradas. Então, vigie. Vigie. E o último erro, líderes que não são organizados. Falta de excelência no que faz. Olha, a gente está mesmo, o que é que a palavra de Deus diz? Tudo o que fizer fazei como para o? Não é só porque é obra de Deus, não. É lá no seu trabalhozinho. Cada tijolo que você senta, fazei como para o Senhor. Passa a linhazinha lá, coloca no prumo. As pessoas estão te observando. O líder que vem para o Tadel de qualquer jeito, chinela vaiando. O que você está sinalizando para os seus liderados? O que você está sinalizando? O tipo de roupa que você usa diz muito do nível de reverência que você tem pelas pessoas e pelo ambiente onde você está. Nós aqui não temos esse negócio de regrinhas, de roupa assim, roupa assada, não, mas esperamos bom senso. Amém? Então, cuidado. e eu acho que vou ter que encerrar por aqui já. Pois é. Não, eu vou encerrar, vou ser fiel ao nosso horário. Olha só, eu vou, na próxima oportunidade que me derem aqui, eu vou trazer aqui sobre o crescimento das células. Eu quero que você guarde isso no seu coração. as células, quando elas crescem, nós alcançamos territórios pela fé. Marque minhas palavras, até o final do ano, nós vamos estar em todos os bairros dessa cidade. Amém? E em pouco tempo. As pessoas, os líderes já estão se mexendo nesse sentido aí. Deus já está com tudo organizado, só para a gente executar, até o final do ano. E pode ter certeza, nós vamos ter pelo menos, pelo menos, mil, mil e cem pessoas aos domingos aqui conosco, e elas todas nas células, sendo cuidadas, discipuladas e pastoreadas. Glória a Deus, aleluia. Isso faz parte desse caminho para o crescimento. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Tchau.